Fala, galera mais legal da internet! Tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu vou falar para você quanto custa passar uma semana no Rio de Janeiro! Então, gente, como a gente vem aqui fazendo as nossas conversas, vocês escrevem daí, eu respondo daqui. E isso foi um tema que algumas pessoas já me perguntaram há um tempo. Só que assim, eu estou com peça em cartaz. Para quem não me acompanha, estou com dois espetáculos em cartaz. O meu infantil, Maricota, Conta, Chapeuzinho Vermelho, todo sábado e domingo, até dia 5 de outubro. E estou com o meu monólogo, A Fila Anda, uma comédia maravilhosa. Só tem mais dois domingos, o que vem e o outro. Vou deixar aqui no link da descrição o meu site para você saber todas as informações. Quem estiver no Rio, ir lá me assistir, tá bom? Então, eu estou nessa loucura de espetáculo e tal. Então, eu não estou conseguindo fazer todos os vídeos com os temas que vocês me mandam. Então, eu estou tentando trazer coisas novas. Então, galera, assiste os vídeos que eu venho colocando aí. Porque assim, para eu continuar fazendo vídeo, ter motivação, vocês têm que assistir, né? Então, se você achar que o tema é chato, assiste só para me ajudar. Pensa assim, pô, ela é maneira falar com a gente, tá, tá, tá. E vai lá e assiste, deixa um like só para ajudar a colega mesmo, tá? Faz a sua parte para tu ir para o céu e tomar um suquinho de laranja com um anjinho balançando assim, um ventinho na sua cara. Que tal, gato? Então, vamos lá. Ó, lembrando também, se você tem dúvidas, deixa nos comentários que eu vou fazer as respostas aqui em vídeo. O tema de hoje é a resposta de vocês, tá? Então, já deixa um like para me ajudar, se inscreve no canal. E quem ainda não foi lá no Instagram, arroba Mariana Marciano Underline. E um último recado, gente, tem vídeo toda terça, quinta e domingo. Terça e quinta, sai sete e meia da noite. Domingo, sai ali pela hora do almoço, meio-dia, por aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz pesquisinha, que eu sei que vocês gostam quando eu faço pesquisinha, sim. E olha, tá preparado para emoção? Porque o vídeo de hoje, gente, é emoção pura. Eu vou te provar que o Rio de Janeiro pode ser barato, sim. Porque eu vejo muita gente perguntando quanto custa o Rio e achando que é impossível. E muita gente por aí faz uns vídeos falando umas coisas absurdas que é para que você não venha para o Rio. E eu não. Eu faço vídeo para que você venha para o Rio, sim, tá? Então, a pesquisa que eu fiz foi do preço mais barato, tá? É óbvio que você vai ter milhões de preços. Então, eu estou pesquisando o mais barato. Então, hoje, o vídeo vai ser com o preço mais barato para uma pessoa sozinha e para um casal, ok? Então, vamos lá. Eu procurei no WhatsApp. Não, mentira. Foi no Booking, tá? Minha pesquisa de hoje foi no Booking. Aquele site que você... Para quem não conhece, é um site que você pesquisa hotel, albergue, casa para você ficar alugado por uma temporada. Essas coisas, tá? É www.booking.com.br, ok? Então, eu pesquisei neste site. E aí, eu achei um hostel por R$19,00 a estadia. Sim, você não ouviu errado, não. R$19,00 a estadia. Lembrando, as duas pesquisas que eu vou mostrar aqui para vocês foram em Copacabana, tá? Então, esse hostel R$19,00 é uma cama de beliche em quarto misto coletivo. Ou seja, isso aí é para uma galera mais jovem, mais descolada, uma galera que está viajando meio roots, né? Meio assim, mochilão, tem pouca grana e quer conhecer pessoas e tal, tal, tal. Eu já fiquei uma vez num hostel assim, achei muito divertido. Porque a gente ficava no quarto, conversando, trocando ideia, né? Para quem gosta, sempre tem muita festa no hostel. Você conhece muita gente de vários lugares, de várias nacionalidades. É muito divertido, assim, sabe? Então, eu acho muito bacana. E aí, depois eu vou mostrar outro tipo de estadia, tá, gente? Vamos começar por essa. E aí, eu fiz o cálculo. R$19,00 vezes 7,00, R$133,00. Então, você vai pagar de hospedagem para ficar nesse hostel R$133,00 pela semana toda, tá? De comida. Como hostel você tem a cozinha, então eu calculei R$50,00. Você vai no mercado, vai comprar coisas e vai fazer a sua comida. Você vai gastar R$50,00, tá? Lembrando, gente, que você pode comprar pão, queijo, presunto, fazer o seu lanchinho e levar. Você vai para a praia e leva o seu lanchinho. Você não precisa gastar dinheiro na rua, tá? São ideias para a gente economizar. Ah, Mariana, então eu posso gastar mais? Claro, isso são só ideias que eu estou aqui trazendo para você, tá? Se você, de repente, tem pouco dinheiro e quer vir e está com medo, achando que é muito caro, você usa essa ideia. Você compra, sei lá, aquele filezinho de frango, que vem congelado, e você pode fazer todo dia um pouquinho, compra um saco de arroz, vai dar menos de R$50,00. Eu botei R$50,00, porque é um preço, assim, que dá para você comprar umas besteiras, já para você comer um dia ou outro na rua. Vou dar um exemplo, fazer uma propaganda aqui, que ele nem sonha, eu estou fazendo essa propaganda, nem sei se vocês vão conseguir localizar o que eu estou falando. Tem uma lojinha aqui em Copacabana, ali na esquina da Figueiredo Magalhães, com a Barata Ribeiro, uma lojinha dessas de salgados e sucos, que é essa de chinês, sabe? Cara, o salgado lá é R$2,00, e com o refresco é R$3,00. Ou seja, você ainda pode ir lá, rua Figueiredo Magalhães, esquina com a Barata Ribeiro, tem essa coisa de pastel lá, de croissant, pastel chinês, essas coisas, R$2,00. Ou seja, gente, é barato. E agora está uma modinha aqui em Copacabana, que tem umas, tipo umas carrocinhas, que é o árabe, são salgados árabes. Aí tem quibe, tem... Qual é o nome daquilo, Guilherme, que tem aquele outro salgado árabe? Esfirra. Enfim, e aí é R$3,00 também. E aí é com o refresco. Aí tem uns que é R$3,50 e tal. Enfim, gente, é muito barato, é só você saber pesquisar, ok? Vão ter lugares mais caros, aí é tipo R$5,00, que também não é, não, meu Deus, que diferença. Mas não é caro comer aqui, ok? Então, passagem. Eu calculei da seguinte maneira. A passagem aqui está R$4,05. Então eu fiz um cálculo, se você vai pegar um ônibus e de volta todo dia, ou seja, dois ônibus por dia, tá? Tipo assim, você vai, sei lá, em outro bairro, você vai num museu, você vai em algum outro lugar. Então eu estou calculando que você vai pegar dois ônibus, ida e volta, todo dia, tá? Então isso vai sair, esse cálculo, né? Que é R$8,10 vezes R$7,00 vai dar R$56,70. Ou seja, estadia, comida e passagem. Estadia R$133,00, comida R$50,00 e passagem R$56,70. Você vai gastar R$239,70 para passar uma semana no Rio de Janeiro, em Copacabana. É muito barato, fala sério. Não, fala sério, se não é muito barato. Aí é óbvio que você vai calcular mais a passagem. Isso não tem como eu calcular para você, porque cada lugar vai ter um preço, né, gente? Então também você tem que ver a cidade que você mora, como é que você vai fazer. Mas agora você já sabe que não é tão caro assim, não é bizarramente como as pessoas adoram falar que é para tu não vir. Vem sim que é barato, tá? Ai, mas Mariana, eu não gosto de ficar em hostel. Eu não, esse negócio de dividir quarto, eu não acho legal. Eu tenho medo, eu não conheço as pessoas, não é minha vibe. Ok, eu fiz uma outra pesquisa que é para você, que quer ficar num quarto sozinho, exclusivo, com a sua chave que você tranca. E aí eu achei o quarto duplo que chama, né, que é para duas pessoas, por R$100,00 a diária. Tem lugares mais baratos, tá, gente? É que eu fiquei um pouco com preguiça, confesso, de procurar melhor. Mas vamos fazer esse cálculo para você ver que mesmo R$100,00 por dia continua barato. Por quê? R$100,00 por dia para duas pessoas, então qual é o valor para uma pessoa? R$50,00. Então vamos fazer o cálculo por pessoa, tá? Então, R$50,00 por pessoa vezes 7, que é uma semana, vai dar R$350,00 de estadia. Ou seja, continua mega barato. Aí eu calculei o mesmo valor, só para a gente ter uma noção, mais R$50,00 de comida, mais R$56,70 de passagem. Vai dar o total R$456,70 por pessoa para ficar num quarto exclusivo. Olha só que barato, não é maravilhoso? Viu como não é caro ficar no Rio de Janeiro? Para de ouvir essa gente mal amada, essa gente que, entendeu? Eu não vou nem ficar falando dessa gente que ela não merece, não é mesmo? Nosso papo aqui é reto eu e tu, não é verdade? Só quem é do bem, só quem é gente boa, tá? Então, gente, eu fiz esse vídeo para incentivar você a vir para o Rio, para conhecer. Porque eu vejo que muita gente sonha em conhecer o Rio de Janeiro. Porque é uma cidade maravilhosa, tem as praias, tem muita cultura, tem muita coisa boa aqui. E aí você fica achando que é muito caro, que é impossível, que você não pode realizar esse sonho. Sim, você pode, tá? E aí eu ainda pensei aqui, por exemplo, R$456,00. Agora está nessa modinha de vender brigadeiro, né? Inclusive, já vou deixar aqui no link da descrição o vídeo que eu falei sobre renda extra. Se tu ainda vender brigadeiro dois dias, querido, tu ainda paga a tua viagem inteira. Ah, gostou dessa, né? Agora, se você quer saber o preço de hotel, tá? Ou apartamento para alugar por temporada, bota aqui nos comentários. Mari, faz a parte dois, tá? Então, quem quiser saber outros valores de outro tipo de estadia, bota aqui. Mari, faz a parte dois. Que aí eu faço a parte dois desse vídeo, continuando essa mesma pesquisa para você, te dizendo outros tipos de estadia. Teve uma menina que me mandou uma mensagem perguntando assim, Mari, me indica uma pousada. Na verdade, teve um rapaz também, duas pessoas me perguntaram. Mari, me indica uma pousada. Gente, por que eu não indico a pousada? Eu posso te ajudar nessa pesquisa, te falar as ruas, te falar onde que é legal, onde não é. Você vai me perguntando, a gente vai juntos. Você vai vendo, ó, vi esse aqui, vi aquele lá. O que você acha? É legal, não é legal? Assim, eu não posso te indicar a pousada porque eu não conheço. Então, eu não falo de coisa que eu não conheço, entendeu? Que eu não acho justo. Ai, não, olha, tem uma pousada ali que é barato e é... Mas eu não sei, entendeu? Então, eu não sou, como chama aquilo, corretora de imóveis. Eu não trabalho com isso, gente. Eu não trabalho com turismo. Eu resolvi falar do Rio no canal porque eu vi que as pessoas gostam que tem engajamento. E eu gosto de viajar e eu estou para fazer umas viagens aí. Então, eu quero falar dessa coisa de turismo porque eu amo viajar. Então, eu quero que você viaje também e a gente vai trocando essa bola, entendeu? Então, eu vou indicar pousadas. Quando eu estiver viajando, eu falo, pô, bacana aqui, aqui é legal. Eu vou falar, ó, aqui estou em tal cidade, a pousada aqui é legal. Percebe? Agora, no Rio de Janeiro, eu não tenho como indicar porque eu moro aqui. Então, eu não posso ficar indicando coisas que eu não sei. Beleza? Então, quem quiser, bota aí nos comentários. Mari faz a parte 2, ok? Já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Quem ainda não foi no Instagram, arroba Mariana Marciano Underline. Tá bom, gente? Beijo, 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 beijo!